Olá, meus amores, bom dia! Vamos lá para mais uma aula de artes, galerinha. Espero que todos estejam preparados para o nosso encontro, certo? Gente, na aula passada nós estamos estudando sobre flores, né? Flores e as cantigas. Teve uma música, uma cantiga bem antiga de carnaval, na verdade, jardineira, não foi? Espero que todos tenham curiosidade de ter pesquisado e ouvido, certo? Então nós vamos só para uma correção muito rápida e vamos para o novo capítulo, ok? Gente, na aula passada ficou uma atividade para vocês realizarem, certo? Com a lupa na mão, na curiosidade de Cecília Meirelles, certo? Do poema de Leilão de Jardim, não foi? Pronto, a Tia Massala deixou vocês nessa curiosidade para vocês pesquisarem e aprofundarem ainda mais nesse assunto. Recebi muitos poemas de Cecília Meirelles, muito bom, muito bom mesmo. Parabéns àqueles que estão participando de verdade, que estão enviando, se empenhando. Então, a Tia Massala também deixou essas atividades, agora chegou a sua vez de fazer um poema, produz um poema, utilizando alguns dos seguintes elementos que são encontrados no jardim, borboleta, flor, primavera, terra, formigueiro e passarinho. Então, vocês iam fazer um poema, essa resposta é pessoal, certo? E Tia Massala também pediu para vocês fazerem um chocalho, não foi? Recebi também fotos e agora nós vamos para o novo capítulo, certo? O novo capítulo na página 226, vamos acompanhar? Deixa eu só, pronto. Um cenário florizo nesse capítulo. Gente, o que vocês lembram dessa imagem? Que é um filme, né? Um clássico muito interessante, muito bom, né? No caso é Alice no País das Maravilhas, né? Muito bom mesmo esse filme. Um cenário florizo. Nesse capítulo você vai criar cenários floridos. Então, vamos dar continuidade a essa pegada, a questão de florir, né? Vamos transformar isso aí, vamos ver o que vai dar. Observe nessa imagem que lugar é esse, pelo qual o personagem, pelo qual a personagem caminha. O ambiente é agradável ou é assustador? Por quê? Então, vocês respondam, certo? Vem um jogo, vem aqui, ó, uma atividade muito boa, muito bacana que eu vou querer ver. Como se faz uma flor? Então, aqui tem várias maneiras, tem nove opções de como fazer uma flor, certo? Então, você vai escolher uma dessas opções aqui, ó, do 1 ao 9. Tem todas as informações, ó. Desenhe sua flor, recorte e acrescente um círculo, um centro para fazer o miolo. Desenhe, recorte as folhas também, ó. Aí aqui faz como se fosse um painel. Então, você vai desenhar uma flor, vai recortar, fazer o miolo, tem tudo direitinho. Mas, fala, tia maçada, eu tenho que fazer todas? Não, você vai pegar uma, ok? Uma simples e fina tirinha de papel colorida, dobrada, forma uma pétala sobre várias, várias vezes e cola o miolo no meio. Ó, muito fácil também fazer essa flor, certo? Você vai escolher uma delas, aqui já é com papel crepom, né? Se juntar muitas tirinhas dobradas nelas, delas forrem um pouquinho mais largas e a flor fica mais volumosa. Aqui pode ser no papel crepom, tá, gente? Mas também, se não tiver, não tem nenhum problema. Pode fazer no papel ofício também, certo? Então, aqui tem, essa aqui que é no papel mesmo crepom. Tiras de papel crepom viram flores com muita facilidade e enfeitam o caule também, enrolando num canudinho palito ou de pirulito, palito de pirulito ou de churrasco, certo? Então, vou deixar uma dessas aqui, vocês vão escolher pra vocês fazerem uma flor e mandar pra tia Marcela uma foto ou pra tia Camila, tá certo? Vamos dar continuidade. Cenários floridos. Então, só lembrando, essa atividade, ok? Isso aqui é uma atividade que eu vou querer receber, certo? Cenários floridos. Um cenário, um caminho florido no teatro ou no cinema pode indicar um lugar tranquilo e sereno, mas também pode ser um cenário ser ao contrário. Para intensificar as sensações provocadas no público, o diretor pode inserir um cenário tranquilo em um ambiente misterioso, como na história de Alice no País das Maravilhas. Vamos lá, vamos ter, tem mais um R.A., vamos ouvir. O cenário é um conjunto de elementos que formam um local de inserção. Os cenários são exercícios, como todos os elementos, como elaborados, como muitos detalhes. O cenário é um conjunto de elementos que passam na história. Muitas vezes, o cenário é uma ideia montada no fundo. Ou então, vários objetos são espalhados sobre o pau. Alguns poucos homens também não indicam, onde não tem esse impacto. Pode ser uma sala com pessoas ou homens em jantar. O cenário é um conjunto de elementos que passam na história com os espectadores. Pronto. Então, esses aqui, ele deu vários tipos de cenário, como pode ser feito. Do mais simples ao mais sofisticado, certo? Aqui mesmo, nós temos várias apresentações e temos belíssimos cenários. Na verdade, alguém lembra? Aprender brincando. Criando sensações. Isso aqui, gente, o que você vai fazer? Nós vamos readaptar essa atividade, certo? Mas, um pouco pra frente, a gente vai, a gente vai, a Marcela vai explicar melhor. Observe ao lado que mostra outro caminho florido. Agora, temos dois novos elementos. A ponte e a água. São dois cenários, né? Olhe mais um caminho. Qual é o novo elemento para o nosso cenário? No caso, o banco, né? Pronto. Histórias floridas. Perceba. Perceba que, enquanto foram montados os cenários das atividades anteriores, você teve que imaginar uma história. Ou seja, criar uma sequência de eventos para fazer com que o cenário fizesse sentido. Isso acontece porque o cenário depende de uma história. Ou melhor, de uma narrativa. Pois, contamos histórias com as figurinhas, os cenários e outros elementos cínicos que iremos aprender futuramente. O fim do caminho. Muito bem, vocês foram até o fim do caminho e encontramos um palácio. A quem ele pertence? Que coisas existem dentro deles? É um lugar mal assombrado? Pertence a uma família real? Na sua opinião, há animais de estimação vivendo nesses locais? Pronto, gente. O que a Tia Marcela quer que vocês façam para ir para a melhor situação para vocês entenderem? Porque ele fala muito para a gente fazer esses cenários em grupos, certo? Não pede para você fazer em si individual. Porque nós sabemos que esses livros foram feitos para a gente trabalhar em sala. Muito difícil que a gente não saiba o que iria acontecer, não é verdade? Então, a gente tem que readaptar essas atividades, não é verdade? Então, o que você vai fazer? Para não ter tanta coisa, tanta coisa, vocês vão desenhar dois tipos de cenário, certo? Dois tipos de cenário. Um mais elaborado e o outro menos recado. Como assim, Tia Marcela? Mais assustador e o outro mais florido, certo? Vocês vão olhar as dicas no livro de vocês, como a Tia Marcela leu só por cima, então vocês vão aprofundar para fazer esses dois desenhos, ok? Certo? Vocês vão readaptar essa atividade, ok? Vão readaptar essas atividades como se fosse você, o seu modo, como você vê, como você imagina, tá certo? Então, qualquer dúvida, você entra em contato com a Tia Marcela, tá bom? Então, com a Tia Camila que a gente vai explicar a vocês perfeitamente. E outra atividade é essa flor, certo? No R.A. ela está explicando que você tem nove, certo? Você tem nove maneiras para você realizar uma flor. Escolhe e tira a fotinha, registra e manda para nós, ok? Dúvidas? Nós estamos aqui.